Sinto teu peculhar Sempre que me batem a porta Para encarnar-me Do meu amor e por você Matar a solidão E não morrer sorteio Meu amor Mais vale a vida do que eu Sem porcar em mim Se apropria de mim Me suja, me enrabe Me borra de você, me lambuça Como você Dilo um braço, imagina minha Me abraça e me beija Me ama Se apropria de mim Se apropria de mim Não se abalou Não há obstáculo Nem a tarde no amor Tenho medo Que baterás na minha porta Sem porcar em mim Se apropria de mim Me suja, me enrabe Me borra de você, me lambuça Você será Amor milagre Não há força maior Não há força maior Quem ama Não desama Quem ama Nunca deixa de amar Quem ama Não se cansa Quem esquecer Quem esquecer Quem ama Quem ama Se apropria de mim Me borra de você, me lambuça Se apropria de mim Se apropria de mim Me suja, me enrabe Me borra de você, me lambuça Se apropria de mim Se apropria de mim Me suja, me enrabe Me borra de você, me lambuça Se apropria de mim Se apropria de mim Me suja, me enrabe Me borra de você, me lambuça Me soja, me enrabe Me borra de mim Me borra de mim